Queria agradecer primeiramente a recepção que eu tive no clube desde o meu primeiro passo aqui dentro. Foi muito bem recebido pela comissão, pelos diretores, pelos funcionários, pelos atletas que me acolheram super bem. Já estou me sentindo muito à vontade com essa camisa aqui dentro. O que pode esperar de mim é um atleta guerrido, um atleta que se entrega 100%, que busca sempre ajudar aquilo que o professor pede dentro de campo. E as minhas principais características dentro do jogo é usar bem as duas pernas, chute de média e longa distância e colocar os companheiros em condição de fazer gol. Isso são as minhas principais características. Você começou no futebol no Vasco da Gama. Fala um pouquinho no tempo seu no Rio de Janeiro e a sequência de clubes até você chegar aqui em Bauru. Sim, a minha passagem pelo Vasco foi na equipe sub-20. Foi um aprendizado muito bom. O futebol carioca é um futebol diferente, é uma cultura diferente. O que me fez agregar no meu estilo de jogo. E de lá tive a sequência no Náutico, onde fiz minha transição profissional. Também foi bastante aprendizado para mim. Tive convívio com atletas experientes, de alto nível também, que me ajudaram bastante na minha evolução. E de lá tive no PSTC disputando a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Também foi outra baita experiência. Evolui bastante, tanto na questão dentro e fora de campo, que hoje é crucial. E a minha última passagem, agora já no estado aqui de São Paulo, foi pelo Marília. Disputei a 3 de 2020, a Copa Paulista. E esse ano estive na campanha da 3 também, e na Copa do Brasil. O meu recado para a torcida é que eles, pelo pouco que eu conheço da torcida do Noroeste, que é uma torcida apaixonada, uma torcida fanática, uma torcida que cobra. Não vejo a hora de ter eles aqui conosco, enchendo o Alfredão aí, para nos apoiar. que com certeza vai fazer a diferença em busca dos nossos objetivos no ano, que é o principal, é o acesso. Então, para nós jogadores, é primordial e essencial esse apoio. E que vocês estejam conosco a cada partida, nos acompanhando, nos fortalecendo, que com certeza no final a gente vai colher esse tão desejado acesso, que é o principal objetivo. E que vocês estejam conosco?